Salve, salve, araçadinho Salve, salve, araçadinho Terra boa, hospitaleira Salve, salve, araçadinho Linda cidade brasileira Salve, araçadinho Terra de amor e luz Terra de grandes progresso Abençoada por Jesus Deus te salve, araçadinho Terra de amor e luz Terra de grandes progresso Abençoada por Jesus Linda araçadinho Tua beleza é rara Tua bebida agricultora E da agropecuária Deus te salve, araçadinho Terra de amor e luz Terra de grandes progresso Abençoada por Jesus Deus te salve, araçadinho Terra de amor e luz Terra de grandes progresso Abençoada por Jesus Terra de amor e luz Terra de amor e luz Abençoada por Jesus Abençoada por Jesus Abençoada por Jesus Abençoada por Jesus